Vocês pediram muito Lens Island, então aqui tá, beleza? A gente vai continuar, eu gravei mais alguns episódios aí, tem mais 3 episódios, mas são 2 horas de avanço na campanha. Só que, mano, eu preciso do seu feedback, eu preciso do seu like, do seu comentário, e se você não é inscrito ainda, se inscreve, porque, por exemplo, o Jurassic tava indo mal bem, caiu horrores, eu vou ter que cancelar Jurassic. O Lens Island já deu uma boa caidona, então eu confio em você. Se você caiu de paraquedas aqui, eu vou deixar também o link da playlist pra você assistir todos os vídeos, tá bom? 2 horas de conteúdo nos próximos dias aí, cortado em vídeos mais bem equilibrados de Lens Island. Muito obrigado pelo seu apoio, se você não viu, clica na playlist pra ver desde o começo, é bem legal um jogo de sobrevivência alto nível. Vamos pro vídeo. Bom, beleza, então, tá definido que a gente vai focar na padoca e na exploração da caverna. Eu preciso de duas coisas, na verdade, dinheiro pra padaria e Iron Shards. Iron Shards eu acho que é um bagulho que agora vai ser um pouco meio que prioridade, tá ligado? Então é isso que a gente vai se concentrar. Pra gente conseguir seguir a linha do Iron, Harvest Your Crops. Ai, porra, esse aqui já vai ser bem legal, porque eu vou poder pegar tudo numa foicizada só. Certo? Vai ser maneiro. Beleza, vamos pra caverna, manos. É isso, a gente vai ter que começar a tentar aprofundar na caverna. Ai, eu não peguei comida, né? Tá, a gente vai fazer o seguinte. O pão faz sem a padaria. Porra, quer saber? É pó de pá. Eu tô moscando, ó. Tô moscando muito, porque o pão eu não preciso da padaria. O pão eu preciso do forno. Pó de pá, pode pá, pode pá, pode pá. Eu tô equivocadíssimo. Eu preciso disso aqui, ó. É fireplace. Eu preciso de madeira. E agora, no momento, eu preciso de 10 carvão. Mano, vamos pegar carvão. Ah, eu preciso do negócio de moer trigo. Pode pá. Mas a gente vai descobrir como é que faz isso aí também. Então, beleza. Pedra eu tenho bastante. Eu preciso de carvão. Por que eu preciso de carvão? Porque a gente vai tentar construir as duas fornalhas. E eu preciso de bastante carvão. 25 mais 15, pra ser mais exato. Que dá aí, incríveis. Sobe um nobis fora. 40. Isso mesmo, 40. Então, beleza. Vamos que vamos. O zomboy tá diferente? Pode pá. Zomboy é um negócio que a gente podia começar a jogar nas manhãs também, né? Consegui, meu amor. Isso tá a caminho do nosso lar. Não tá a caminho do nosso lar? Lógico que não. Não, tá preparando ainda. Tá aonde. Tá pescando peixe ainda. Você tem água? É, eu enchi, meu amor. Beber, eu não tô bebendo, mas eu enchi. Vamos beber, vamos beber. Vamos beber, vamos beber. Aqui é live de matemática ou gansp? Aqui é live onde a gente faz tudo perfeitamente. Não erra uma conta e não erra um tiro, filho. Chama a nós. Eu vou comer quando eu achar... Caralho, força. Pokémon Breath of the Wild? Tô ansioso? Vocês não tão, não? Nossa, jogaremos em live, certeza. Oh, falando em Pokémon, nessas férias eu joguei o... O Shining Pearl. Nossa, tem uma ponte, guys. Pra construir ali, hein? 8015. Pô, preciso... Caralho, preciso lotar o estoque de madeira, né? Eu vou ter que também ter mais vergonha na cara e farmar 250 madeiras. Em breve faremos isso. É... Eu comecei, viu? Comecei a montar meu time lá e tal. Eu não produzi conteúdo porque normalmente vocês não ligam muito pra esse Pokémon. Eu vou dizer que esse dos Pokémon que eu já joguei, assim... Esse foi um dos que eu achei mais meh, esse último. Mas vai vir o Pokémon Breath of the Wild logo, né? Mas esse último Pokémon aí eu não... Será que é bem legal, mano? Porque, assim, é um Pokémon que eu não joguei o original, tá ligado? O... Acho que é o Diamond Pearl, né? E agora é o Shine... Shine... Shine Diamond Breath of the Pro. É... Eu não joguei o original quando saiu lá, né? O clássico. Então, por isso tá sendo mais legal, assim. Porque são Pokémon que eu tenho pouca afinidade. Porque aquela geração é a geração que eu não joguei. Então tá sendo legal por causa disso, assim. Mas eu vou te falar que, assim, eu não curti muito essa geração, não. É, eu tenho um fã... Um fã... Olha... Puta, mas eu tenho... Agora eu tenho um problema gigante aqui, porque... Pô, eu já vim aqui, velho. Pô, não tem se é um Warp? Quer dizer, eu posso me teletransportar, pelo jeito, pra fora da caverna. Mas eu não posso me transportar pra dentro dela, né? Me atrapalha um pouco isso. Ai, que ponte perigosa. Ah, geração meio... Sei lá, mano. Ou, eu fico trombando naquela porra daquele esquilo denturso lá o jogo inteiro, meu irmão. É o jogo inteiro. Toda hora. Ou, toma aqui, mano. Já avancei três ginásio. Ah, vou lutar aqui com essa pessoa na rua. Toma aqui o meu esquilo. Mano, eu sou um exterminador de esquilo naquela porra daquele Pokémon, velho. Caralho, toda hora parece um Bidufe. Chama Bidufe. Mano, mas você mata Bidufe. Como se não houvesse amanhã. Esse é o papo. Caralho, velho. Insuportável. Curtir, vá, vá, mano. Eu queria curtir. Eu vou ver se... Mano, se eu conseguir estabilizar esse horário da manhã e a gente conseguir fazer a cobertura dos nossos conteúdos, né? Porque é isso, mano. Eu quero abrir live aí, tipo, 10 da manhã e tal. Levar até o final da tarde, todo dia. Pra fazer também os conteúdos que vão pro YouTube aí, pra galera do YouTube também. E... Se eu conseguir, aí eu acho que a gente vai conseguir, tipo, fazer os conteúdos, tá ligado? E se dedicar em alguns jogos de Ranked. Porque é uma coisa que eu queria também esse ano, assim. Pô, eu queria jogar o Vavá, que eu acho do caralho. Eu queria jogar as Rankedzinha do Rainbow. E eu sei que de manhã, por exemplo, eu poderia jogar com Nerd Engenheiro, com Hit. Queria jogar Headstone. Pô, essa última cena do Headstone eu joguei demais, mano. Peguei ourinho. E se eu manter o ritmo desses jogos, a gente mantém as patentes altas, tá ligado? Enfim. É meio que o meu objetivo. Vamos ver se a gente consegue. Meu irmão, então. Vamos lá pra aquela cidade. Só que eu preciso destruir os ninhos mais rápido, mano. Então vamos tentar aqui, ó. Agilizar. Nossa! Tem o grande! O grande parece que não sai de ninho, mano. Nossa! Eu tô muito minha daça! Tá, acalmou. Joga pra dois. Dá uma comidinha. Mas eu acho que é isso, hein? Acho que a gente conseguiu limpar aqui a área. É, essas construções eu não posso destruir, hein, guys? Puta, quem dera, hein, mano. Poder pegar esse forninho aqui pra mim. Vamos, dale, vai. Deixa eu botar uma cadeira aqui. Será que essa cadeira eu consigo? Não consigo mesmo. Ih, merda. Cara, tem algumas armas. Eu acho que a distância não tem. Eu acho que não tem arco. Então, eu não tô acendendo os postes. Por quê? Porque eu tô querendo juntar 80 carvão, mano. E 80 carvão não vai acumular se eu ficar acendendo todos os postes, não. Os braseiros eu acho que eu faço questão, mas os postes eu vou tentar segurar, tá ligado? Tô com 21 carvão, mano. Caralho, carvão vai ser um bagulho muito chato de acumular, mano. Mais do que o metal. Porque o metal é aquilo. É um minério. Você tem, porra, meio que funções mais específicas pra ele. Mas o carvão, velho... Ué, a serra iluminar, tá ligado? O carvão vai embora na porra do game. Nunca vi carvão ter tão difícil. Pois é. Mas eu acho que é mais limitado, porque tem poucos recursos no game, né? Tipo, você não tem 80 minérios diferentes, né? Tem como comprar na cidade também, né? Eu vou te falar que... Será que tem como fabricar carvão? Hum, talvez tenha como fabricar carvão. Eu tô dando mole, hein? Pode pá que talvez tenha como fabricar carvão. Nas fornalhas. Talvez, né? Será que no refinery ou será que na fornalha? Porque talvez eu consiga fabricar carvão com madeira. É, igual alguns... Pois é, é o que eu tô pensando também. Deixa... Não custa dar uma lida tranquila nisso aqui, ó. Porque eu tenho como fazer o refinery, ou seja, a refinaria. Transforma grandes minerais em pequenos pedaços pra que você possa usar todos os tipos de metais e gemas. E mantém você quente e confortável enquanto preenche a sala com o cheiro de pão fresco, né? Então, pelo menos declaradamente, não tem nada que faça carvão, tá ligado? Mas não custa a gente pesquisar, né? Um pouquinho, quer dizer... Montar... Essa é a meta, né? Eu vou construir o bagulho... Essas fornalhinhas aí... Se der, a gente vai descobrir em breve. Boita latindo, boita latindo, eu já penso que é interfone. Não, não chegou ainda não. Preciso dar uma e meia. Quinze minutinhos ainda. Fazer jarro no Stardew Valley? Qual foi do jarro aí? Eu nunca fui muito fundo no... Eu já joguei bastante no Stardew Valley, mas nunca cheguei muito longe. Qual que é a do fazer vaso? Vale uma... Vale uma grana? Olha a tua vida. Obrigado, gente. Ia dar... Ia dar ruim. Foi nada melhor que almoçar vendo essa leve gostosa. Vai dar ruim, porque eu tô... Pésíssimo na cova. Eu não tô achando braseiro. É, chega. Fui muito fundo já, manos. Vamos lá, vamos ver se eu consigo... Ai, uma frutinha. Que beleza. Não, agora dá pra ir mais. Eu tô tentando ir, porque se eu achar algum braseiro aqui... Ai, puto, falar do braseiro é usar 12 carvão, né, mano? Eu tô na briga de achar carvão aqui. Tô com 31. Metal Parts é importante. Nossa! Aí eu não vou aguentar, não. Beleza. Ah, mano. Aí lascou, mano. Vambora, deixa quieto. Agora fodeu. Agora, agora, agora... Deu ruim. Agora eu vim muito longe. É, eu preciso de tocar comida pra vir pra essa cave, né? Envelhecer o vinho pra valer ainda mais, aumentando a raridade. Ah, eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. Pode pá. Isso aí eu cheguei a fazer sim. Pode pá. Pode pá. Isso eu lembro. Caraca, 6 mil vinho é absurdo. Ô, com saudade de jogar um Stardewzinho, hein? Stardew é gostoso demais, velho. Nossa Senhora. É bom demais. Ah, mano. Será que de alguma maneira eu tô dando a volta e vou sair aqui no mesmo lugar, se eu continuar avançando por lá? Porque talvez seja uma maneira de eu explorar aqui bem também, né? Mano, mas você vê, ó. Essa baratinha, que parece inofensiva, ela dá 6 de dano. Aquele bicho gigante lá, o maiorzão, ele dá 10 no hit. Então, tipo assim, a real, mano, é que mesmo o bichinho mais fraco, mano, incomoda muito nesse game, tá ligado? Mano, eu acho que aqui vai sair naquele lugar que eu tava. Ó, saiu mesmo, ó. Bom, vamos checar se não tem nenhum braseiro por aqui. E tem, mano. Então se é pra comprar uma briga, eu compraria ela nesse pico daqui. Beleza. Tem um spawn ali embaixo, mas eu não vou, acho que nem me preocupar muito em limpar ele, não. Vou usar a curinha show aqui. Puta, pior que eu gastei carvão, né? Mas tudo bem. Isso aqui é importante pra eu ter, pra eu ter... Mais exploração dentro da caverna, né? Então. Ah! Que isso? Caralho, abriu um ângulo muito louco aqui. Eu já passei... Eu passei ali, não lembro se eu passei ali, mas abriu um ângulo pra um braseiro brilhante. Caralho, tem alguma coisa ali, mané. Quebrei o pezinho. Por aqui deve ter um negócio de acender o braseiro, né? Eu vou... Carvão pra caralho, carvão pra caralho! Vem em mim, carvão! Puta, perca da metal. Não! Esse é carvão. Não consigo, mas vai de buenas. Tem como fazer bombas aqui. Bom, tem como fazer bastante coisa. Uma coisa que eu preciso fazer é evoluir a minha bancada de trabalho. Porque aí vai abrir, mano, um leque gigantesco de coisa pra eu fazer, tá ligado? O pão, de fato, tá parecendo bem importante, né? Pelo menos bem rentável. Porque, mano, se eu invisto 2 mil e além de tudo pra fabricar, eu preciso das fornalhas e tal. Talvez seja, de fato, o melhor atalho na questão... Aí traz o bicho, tá ligado? Pô, mano, eu só tô muito triste com... Eu tenho o TP de saída, mas não tenho o TP de entrada, mano. Caralho, aí toda hora a gente tem que voltar do zero, né? Mas tudo bem. Vamos aqui, vamos. Vamos, dá-lhe, dá-lhe dele. Sabe o que eu acho que rola? Evoluir a nossa casa, hein? Pô, eu acho que super rola dar uma evoluidinha na casa, show. Evoluir pra madeira, tá ligado? Ah, troco de nada, só pra deixar bonito. Porque eu tô com... É, evoluir pra pedra. Eu tô com muita pedra. Nem sei se eu preciso de tanto. Barra é um negócio que eu pego muito pouco, nossa senhora. Aqui é pedra, aqui é pedra. Preciso de minério, minério é só lá dentro. Coisinhas para colher. Ô, na moral, dá pra enxergar nada aqui, hein? Vou colher esses treco e preciso regar as plantas, beleza. Ué? Quinze... Vinte e dois, mano. Eu calhei nove, deu vinte e dois. Eu não consigo fazer essa conta, não. Ah, olha aí o seno burrão. Não, pera aí. Olha o seno burrão, olha o seno burrão. Pô, é a única utilidade dessa parada aqui. Vamos testar, né? Ué? Ah, porque eu tenho que... Não é pra dizer uma boa ideia, não. Mas tudo bem. Porque eu pego os bagulhos que não tá pronto. Tô estocando blueberry agora, hein? Fala dele. Deixa eu ver. Isso aí não parece ser uma boa ideia, não. Puxei planta errada ali. Pô, então tô entupidão de blueberry. Fazer mais três plantações. Deixa eu dormir. Aí a gente faz de dia pra não ficar tão ruim. E aí a noite a gente vai estar na mina mesmo. Salvei. Dormi. Nove, nove, dezoito, vinte. Dá pra ser vinte e poucas plantações de blueberry, tá ligado? Quanto de madeira? Eu não tenho nada de madeira. Inclusive, eu preciso estocar madeira. Vamos fazer o seguinte. Vamos estocar madeira e fibra agora. Bom, beleza. Fizemos um bom farmzinho de material já. Eu posso... Dá ali. Acho que eu vou manter minha jardinagem por esse canto aqui, né? Me parece um pouco mais... Organizando. Nossa, caralho. O que eu fiz pra merecer tanto carinho aí, amor e atenção? Não sei, velho. É que a live tá boa? A live tá boa? Eu tô perguntando, às vezes é isso. Aí você fala, não, eu não quero estragar a live. Vou agradar. Tá tão ruim que eu tô tentando. Tá tentando salvar. Eu vou alimentar esse bosta logo pra ver se... Você para de fazer essa live horrorosa. Beleza, mano. É que você comeu a comidinha, chat, né? Pô. Beleza. Aí eu vou ampliar aqui mais ainda o jardim. Eu fico tirando o machado e depois eu me ferro. Puta, pode pagar. Agora que eu lembrei que tem também um... Ah, mas aqui não vai dar pra fazer o quarto? Ah, mas dá pra fazer aqui, ó. Bom, todo o excesso de madeira... Todo o excesso de madeira que eu tinha já era, né? Foi de base também. Priorizar as blueberries. Montar umas florezinhas pra cá. Pois é, se eu fizer em... Mas então, mas eu já não pensei em fazer em hélio. Eu devia ter feito em hélio. Eu sei que eu cometi esse erro. Mas eu não pensei nisso, mano. Eu tinha que ter pensado nisso antes, tá ligado? De fazer as plantações. Deixa eu ver se eu consigo regar de assim. Ah, mentira que não pegou. Eu demorei pra pensar. Mas pelo menos o jeito que eu fiz agora, eu rego de dois em dois. Não é a melhor maneira. A melhor maneira é fazer em hélio pra regar três. Mas assim eu consigo fazer de dois em dois. Não é incrível, mas já funciona, né? Beleza, vamos lá. Tá, eu preciso de dois metais, então. Agora essa é a nossa... Vamos rapidinho lá fazer isso aqui. Ah, tô sem a porra da tocha, mas tudo bem. Nossa, esse pico tem muita fibra, velho. Eu pegando fibra é um lugar errado. Me dá um pouco de desespero. Ir pra caverna sem tocha, mas eu tenho que lembrar que aqui tem o baú. Ah, é carvão. Olha. Caraca. Pode pá. Eu ia pegar o item errado, hein. Eu preciso de carvão, guys. Porra, como assim? Porra. Tochinha. Vai aqui pro número quatro. Eu consigo trocar vocês? Consigo. Pode ligar a tocha. É carvão. Eu acho que tem uma mina de carvão aqui atrás, mas ela não tá spawnando mais, né? Tá. Opa, Lely. Já foi, hein? Ai. Ai, ai, pé dorminte. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 pé dorminte. Ai, 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 ai. Ah! Era metal, caralho. O jeitinho que ele pula é bonitinho também. Não tem carvão. Não quero. Não tem carvão, não quero. Tchum, 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 tchum. Ai, ai, ai. Cadê o carvão? É dois carvãozinhos só. Na verdade, assim, eu precisava pegar... Mano, na verdade mesmo... Vamos ver se a gente tá no pique pra fazer todo esse farm de carvão que eu preciso. É... De 35, né? Se eu achar um... Uma pedrona de carvão, já vai meio que dar um grau. Opa, carvãozinho, show. Ah, falta um carvão, velho. Porra. Jogo troll, jogo troll. Essa aqui não tem carvão. Essa aqui também só pedra. Ali, ali tem carvão. O Void Decimator. Tchum, 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 tchum. Beleza, acho que deu de carvão, né? Deu pra construir, vai dar pra construir esse 10, esse 25, 35. Eu tenho 47. Ainda vai sobrar, velho. Que beleza. E aí a gente vai entender o que que a gente consegue melhorar de farming agora com o refinery e como que a gente... Bom, o pão a gente precisa de farinha. Eu acho que esse vai ser um ponto meio difícil porque eu ainda não tenho moinho. Talvez eu tenha que evoluir a minha bancada antes. Como é que eu tô de metal shards lá? Iron shards, né? Iron shards eu tenho 23. E eu posso já pensar em fazer os equipamentos. E pensar no upgrade da... Da bancada de construção, entendeu? Porque eu acho que aí a gente vai abrir um outro jogo, entendeu? Porra, agora eu tô pensando aqui. O site é importante de manter. Quando for tirar, eu acho que vou tirar o machado. Como que eu tô de matéria? Dark essence. Tá, vamos lá. Vou colocar aqui dentro os dois. Como é que rotaciona? Eu esqueci. E a fornalha de pão. Pão, 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 pão. Ó. Madeira e farinha, sai o pão. Mas eu não tenho a farinha. Então a gente precisa dar um jeito de descolar a farinha. Beleza. E aqui a gente tem como colocar fogo. Isso é pedra? Caralho! Tá. É pedra, mano. É pedra, velho. Eu transformo pedra em metal. Metal. Holy! Beleza. Caraca, beleza. Isso é muito bom, mano. É pedra em metal, limestone em vidro e barro em pedrinhas. Mano, tá, 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 tá demais. Nossa, leque. Madeira vai igual água, não é mesmo? Então, mas, meu irmão. Caralho, eu resolvi um dos maiores problemas que a gente tinha, que é o metal. Mano, é um dos maiores problemas que a gente tinha. Fácil assim. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Peguei coisa que não devia, mas tudo bem. Bastante blueberries. Daqui a um tempo eu vou parar de passar fome, se eu continuar fazendo esse farm de blueberry cabulosíssimo. Cegar agora não. Tá molhadinho. Tá molhadinho. Beleza. Cara, o que eu preciso pra evoluir a bancada? Inclusive, é só metal? Não, eu preciso de madeira também, mas eu vou fazer metal. Tá, beleza. Metal é madeira, mano. Duzentas madeiras. É madeira. Paracassete. Paracassete. Mas vamos lá. Vai ser a meta agora. Vamos focar nisso aí? Deu um trovão agora e acabou de piscar aqui na minha tela. Deu um... Na minha tela. É bem possível que o bagulho dê ruim, viu? Se cair, vocês já sabem aí no meio. Mensagem só. Apareceu agora, KKKK. Que isso, Augustão? Bora pra mais um ano com as melhores lives da ponte. Mais um ano, mais um ano. Muito obrigado, mano. É nóis demais. Deixa eu mandar aqui. Quanto eu preciso colocar de madeira? Eu vou colocar trintinha de madeira. Dá-lhe. Deixa eu... Ué. 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 Oh yeah, baby. Vamos evoluir a bancada. Chate. Nossa, vou até dormir. Vou até fazer isso de dia. Porque eu tô muito empolgado. Eu estou muito empolgado em evoluir essa bancada. Porque vai abrir um... Mano, vai abrir um jogo novo. Sem exagero. Oh yeah. Caraca, olha esse telhado. Nossa, meia parede. Telhadinha de pirâmide. Nossa, que legal. O que é isso aqui? Olha, lugar pra guardar as armas e os escudos. E negócio pra guardar as ferramentas. Olha, candelar. Olha a caixa de som. Um gramafone. Um mapa da cidade. Poltrona de couro. Tapetão. Ah, sistema de irrigamento. Water Tower. Distribua água para os crops próximos. Mantenha eles molhados. Pode ser colocado perto de uma fonte. E de um moinho. Pra alga automática. Vou pegar agora. Senhoras e senhores. É, mano. É isso, chat. Temos um novo jogo. Estou impressionado.